Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima. Como eu gosto de dizer, o meu momento delícia de cada dia. Aquele momento de poder entrar na sua casa e conversar com você sobre temas relevantes que fazem diferença no nosso dia a dia. É sempre muito bom estar com você, receber suas mensagens e poder ter certeza de que o que a gente faz aqui abençoa você aí, onde você está, em qualquer lugar do mundo. Muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua companhia e pela sua interação. Pode mandar os temas que você quer ver debatidos aqui, que nós iremos buscar profissionais especializados e ajudar você na sua reflexão. Essa é a nossa missão, abençoar você. E eu não posso deixar de fazer o meu registro diário, porque nós não fazemos isso sozinhos. Nós temos um grupo de pessoas que elas entenderam a nossa missão. Elas querem cumprir o ídio de Jesus. Por isso elas semeiam aqui na Boas Novas. Tem nos visto como um campo fértil capaz de fazer reproduzir a semente do amor de Jesus. Nós estamos falando de você, querido semeador de Boas Novas. É a você que eu quero dirigir o meu agradecimento, porque a sua oração e a sua contribuição, elas efetivamente fazem diferença e nos ajudam a nos manter no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que Deus abençoe todos vocês que nos acompanham aqui no Cabeça Pra Cima e em toda a programação da nossa rede Boas Novas de televisão. A gente tem vivido num tempo de muita violência no nosso país. A violência, ela está no nosso dia a dia, ela tem permeado a nossa vida, queiramos ou não. E gente, olha só, segundo a Associação Americana de Psicologia, crianças e adolescentes, que elas crescem em ambientes violentos, em lares violentos, ainda que elas não sejam vítimas diretas dessa violência, mas apenas presenciam as agressões, elas têm três vezes mais chance de reproduzirem esse comportamento violento quando se tornam adultos. E elas também ficam muito, mas muito mais vulneráveis aos problemas emocionais, comportamentais, psicológicos, problemas afetivos e até mesmo de aprendizagem. É por isso que no Cabeça Pra Cima de hoje, a gente quer conversar com vocês, sobre os filhos da lei Maria da Penha. Começamos com o nosso informativo. Segundo a Associação Americana de Psicologia, crianças e adolescentes que crescem em lares violentos, mesmo que não sejam vítimas diretas e apenas testemunhem as agressões, têm três vezes mais chances de repetir a violência ao se tornarem adultos, do que os que crescem em ambientes saudáveis. Com isso, é possível constatar que as crianças sofrem duas vezes com a violência doméstica. Primeiro, quando são vítimas diretas do abuso físico ou sexual e também quando testemunham agressões cometidas por outros membros da própria família. De acordo com a Organização das Nações Unidas, entre 50% e 70% dos maridos que agridem suas mulheres também abusam fisicamente dos filhos. Mas o número de crianças e adolescentes atingidos pela violência doméstica seria bem maior se fossem computados também aqueles que apenas assistem às agressões. Pois é, né gente? Está vendo a importância da gente refletir sobre esse tema? Porque, na verdade, a gente percebe e os dados têm indicado que as agressões dentro de casa elas são contínuas e têm crescido. Crescido talvez porque a gente consegue identificar mais, porque as pessoas estão denunciando mais e isso é muito positivo. E vocês viram o dado do informativo, né? Imagina se a gente pudesse também identificar aquelas crianças, aqueles adolescentes, aquelas pessoas que não estão diretamente envolvidos com agressão, mas que presenciam, que vivenciam isso dia a dia e que têm os reflexos desse comportamento violento. Tornaria esse número muito maior. Um assunto que precisa efetivamente da nossa atenção. Hoje a gente quer refletir sobre isso, sobre essa violência doméstica. E para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Raquel Medrado. Vocês já conhecem, pastora, diretora da ONG Transformação, sempre atendendo ao nosso chamado. Nossa gratidão para você estar aqui, Raquel. Uma honra, né? É uma honra estar aqui e sempre com um assunto importante. E falar dos filhos da lei Maria da Penha é importantíssimo, porque hoje em dia dá-se um foco à agredida e atendida pela lei Maria da Penha. E as pessoinhas que estão dentro de casa e que crescem vendo a situação? Verdade. Ninguém fala sobre isso, né? Verdade. Então é muito bom esse programa ter esse tema para a gente discutir e que sirva, assim, de alerta e a gente tenha mais atenção com isso. Verdade. Obrigadíssima. Sei que você é envolvida com essa questão na ONG Transformação. Até a raiz do cabelo. Pois é, né? Muito envolvida mesmo lidando com essas crianças e adolescentes. E a gente tem muita curiosidade para ouvir aqui o que você tem a dizer para a gente. Ok? Obrigada. Também conosco, queridos, o Carlos Dalsin. Carlos é pastor de casais na PIB Irajá. Muitíssimo obrigada, pastor, por estar aqui com a gente hoje. Sim, Celeste. Para mim também é um privilégio muito grande, como pastor de casais, tratar de um assunto tão presente, né? Muitas vezes a gente fica achando que isso acontece fora das igrejas. Isso tem entrado dentro das nossas igrejas. Nós precisamos realmente estar atentos para esse assunto. É entender, né, pastor, de que nós somos seres integrais. A gente está, a gente vive, como nós evangélicos gostamos de dizer, a gente vive no mundo, né? E o que a gente vive, isso vai para dentro das igrejas. Por isso, é preciso ser tratado, é preciso ser encarado, né? Faz parte desse trabalho da igreja, né? De também cuidar desses temas, informar pessoas, desenvolvê-las e ter muita atenção. E não querer ignorar, né? Não, não podemos. E não querer ignorar de jeito nenhum. Muito bom ter você aqui com esse olhar, né? E trabalhando com casais, certamente também tem muita coisa para contar para a gente, para nos ajudar a entender essa questão da violência doméstica. Bom, e gente, olha, completa o nosso time de hoje, a pastora e psicóloga Tatiana Dalsin. Ela, né, que também trabalha com casais, certamente. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. O prazer é todo meu, Celeste. É um assunto bem relevante. E é muito bom saber trabalhar o lado emocional, as relações, o lado efetivo, o psicossocial de toda a família. Inclusive, dos próprios filhos que assistem. Verdade. A gente tem aprendido aqui com casais que trabalham com casais em igreja também, que pastoreiam, né? Famílias e casais em igrejas, com psicólogos, etc. Que, na verdade, quando a gente tem um elemento, por exemplo, né? Se a mãe, ela é espancada, se o pai é espancado, porque vamos combinar aqui, né? As duas situações podem existir. Essa família, ela fica adoecida, né? A família toda, ela reverbera, ela tem as consequências desse tipo de situação. E o outro dado que você acabou de comentar, Raquel, também, é que, muitas vezes, a gente tem, muitas vezes, né? Essas informações, elas são oficiais de que a maioria dos adultos que cometem violência, se você for olhar, eles têm uma história de violência na infância, né? Ou foram abusados, ou são exatamente pessoas que cresceram no ambiente de violência. E agora eles reproduzem, né? É um modelo que eles viram a infância e a adolescência toda. Ou o pai repressor e agressor, né? Ou a mãe vitimizada. E que eles reproduzem esse modelo pela... É um ciclo, é um ciclo de violência, de submissão, de baixa autoestima. E que tem que ser rompido. Tem que ser. Na verdade, existe um sistema. Nós somos frutos desse sistema. Existe a família sistêmica. E na família existe o social, o psicológico. Existem vários fatores. E o indivíduo, ele cresce nesse sistema. E quando ele cresce nesse sistema, a sociedade é um sistema, a família está sobre esse sistema da sociedade, e o indivíduo está sobre esse sistema da família. Então, ele cresce nesse sistema. Nessa questão de violência, né? Então, automaticamente, a maioria, não são todos, acabam reproduzindo esse sistema ao qual ele vive. O interessante é que, como nós trabalhamos com casais, é presente, muito presente, uma reverberação do que aconteceu na infância da pessoa no casamento. Atendia uma vez um casal, um jovem casal, e essa menina, ela tinha muitas dificuldades no relacionamento conjugal, por conta da figura do pai. Então, o pai sempre muito opressor, o pai sempre muito ditador na família, e isso trouxe para o casamento, para um casamento novo, ela estava recém-casada, ela olhava para o marido, e ela via no marido a figura do pai, a ponto de até influenciar no relacionamento conjugal, na intimidade do casal mesmo. E isso é muito mais comum do que a gente imagina, não é, pastor? É a moça, a mulher, que ela acaba carregando essa carga, e depois ela reproduz isso, reverbera isso na figura do marido, trazendo dificuldades no relacionamento, trazendo a dificuldade na relação com os filhos, na dificuldade de receber e dar carinho, né, de uma forma geral. E a gente está vendo, a própria organização lá, a Associação de Psicologia Americana, ela diz, essas crianças, elas vão ter muito mais dificuldade na socialização, na afetividade, até no processo de aprendizagem. Você percebe isso, Raquel, nas crianças, quando você que trabalha muito com crianças e adolescentes, também envolvidas com violência, né, porque são crianças e adolescentes, a violência não apenas dentro de casa, mas até fora de casa também. Quais são, qual a tua percepção no desenvolvimento dessas? É muito incrível, e no tratar com as crianças, lá na ONG Transformação, e também na própria igreja, né, porque a gente não pode excluir a ONG Transformação, carentes, mas dentro da própria igreja. Eles, quando chegam, eles chegam trazendo a leitura que eles fazem de casa. brigões, beligerantes, querem mandar e ganhar as coisas no grito, isso é notório. E depois, você vai trabalhando isso, eles continuam com esse comportamento quando saem da ONG, do ambiente que eles se sentem amados e acolhidos. eles continuam. É tanto que você passa na rua, vê eles gritando, falando, ganhando no grito, eu sou, eu faço, mas ali dentro, é isso que eu digo, que há um poder que transforma. Sim. Porque quando, um dia uma menina estava falando assim, aqui dentro, a tia Raquel não briga com ninguém, mas eu tenho pulso firme, entendeu? Então, não é permissividade. As pessoas confundem isso. A tia Raquel não briga com ninguém, mas a tia Raquel, se a gente fizer alguma coisa, a tia Raquel faz a gente pedir perdão. Ela sempre conversa. E aí, a outra que estava chegando ainda naquele, né? Os marrentinhos. É, os marrentinhos. É mesmo, e por quê? Não, você vai conhecer, ela não, mas ela não deixa a gente brigar. E ela sempre manda a gente pedir perdão. Quer dizer, existe uma coisa maior do que essa violência, violência, dessa família desfuncional, que a Tatiana pode falar com propriedade, porque é a área dela, né? Onde os papéis são repetidos, e se você vai lá no histórico, por que você é assim? Vai lá ver quem era o pai, o avô, e é de gerações isso. Então, o amor, o trabalho, a falta de preconceito na hora de lidar com essa situação, e de peito aberto, gente, nas nossas igrejas também. A gente tem que ter essa visão. Tem que ter essa visão. Tem que ter, precisa entender. Precisamos. Porque se você for lidar com essas crianças, com esse comportamento mais agressivo, for lidar com uma estrutura de autoritarismo, talvez, né? Com o mesmo tipo de comportamento, de repente, você vai, em vez de modificar, de ajudá-la a modificar o seu comportamento, você vai reforçar esse tipo de comportamento. Vai sedimentar isso. Eu acredito que nós temos que realmente, como servos de Deus, apresentar para essas crianças o valor da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, essas crianças são vítimas, realmente, de um lar de muita violência. Elas precisam olhar para a igreja, olhar para cada um de nós como alguém que tem uma mensagem de esperança. Como alguém, um homem, por exemplo, ela tem que olhar para mim como pastor e ver na figura do homem uma situação diferente. Alguém que tem uma palavra de carinho, alguém que tem um sentimento de amor para oferecer. Nunca o contrário, né? E a palavra, ela tem esse poder. Nós sabemos disso. Essa questão da família desfuncional, onde a Raquel falou, é justamente a questão dos papéis. Saber quem é quem dentro de casa. Qual é o papel do pai, qual é o papel da mãe, qual é o papel do filho, da avó. E hoje, há um desequilíbrio. Total. A questão também de você saber se impor na hora certa. Hoje, algumas famílias têm um sistema muito rígido. Essa questão de você ser muito autoritário, né? Quando eles falaram, ah, mas ela é tranquila? Como assim? Mas consegue colocar tudo em ordem e sim ter um sistema circular, em harmonia, todas as famílias. Quando cada um tem a sua função, exerce exatamente essa função. Perfeito. Porque a gente muitas vezes confunde, né? A autoridade com autoritarismo. Você confunde firmeza com uma coisa mais rude, com um comportamento mais agressivo. E não necessário... Na verdade, essas coisas não estão assim interligadas. Muitas vezes o autoritarismo, ele não traz, não tem nenhuma autoridade, né? Ele pode gerar medo, ele pode gerar, mas não gerar aquele respeito, né? Respeito efetivamente à autoridade. E essa questão das disfunções dentro da família, especialmente hoje, onde a gente vê muitas famílias que elas não estão nessa composição mais padrão, nessa composição ideal de pai, mãe e filhos, né? Mas muitas vezes você tem a mãe e filhos, você tem o pai e filhos, você tem uma composição diferenciada. E aí, quem é que vai ajudar na formação da figura paterna? Por exemplo, em famílias onde você tem uma mãe apenas cuidando dos seus filhos. Então, isso serve para as nossas igrejas e serve para as comunidades em geral, serve para as nossas escolas, serve para amigos, serve para todas as pessoas, né? O entendimento de que a gente precisa prestar atenção não apenas nas vítimas de violência doméstica, vítimas diretas, mas a gente precisa prestar atenção também nessas crianças. Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou dar a minha paradinha e eu quero voltar e tentar entender com vocês. porque a gente diz, olha, a associação de psicologia diz, né? Essas crianças expostas a agressões, a violência, elas têm três vezes mais possibilidade de repetirem os comportamentos violentos. O que que faz com que essas crianças repitam? Mas o que que faz com que, qual é a possibilidade, né? Das crianças que estão expostas, elas não repetirem esses comportamentos. Qual é o caminho de salvação, por exemplo, dessas crianças que estão expostas à violência dentro de casa, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vamos para o intervalo. Hoje aqui conversando, refletindo sobre os filhos da lei Maria da Penha, aquelas crianças que vivendo em ambientes, crianças e adolescentes, na verdade, que vivendo em ambientes, né, que são ambientes mais agressivos, elas têm muito mais chance de, ao se tornarem adultas, repetir esse comportamento. E a gente precisa ter atenção a essas crianças, né? Elas têm mais chance de repetir esse comportamento. O que que faz com que elas acabem escapando dessa reprodução? Qual é a possibilidade, né, das crianças expostas à violência doméstica, elas não se tornarem também agressores quando adultos? O que que faz a válvula de escape? Bem, como pastor, eu vou puxar sempre para o lado espiritual, né? Eu acredito que um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, na vida dessas crianças, isso é o primeiro passo. Após isso, o envolvimento dela com as coisas espirituais, com a vida da igreja, isso é um segundo passo. Também a questão aqui da pastora Raquel, com relação a essa ONG, ter sempre comunidades, pessoas que possam dizer o que fazer, acolher, elas se sentirem acolhidas. Isso também contribui bastante. E aí também, aqui aproveitando a presença da psicóloga Tatiana, o lado também psicológico, né? Eu acho que são frentes que precisam trabalhar juntas. Mas eu acredito que o primeiro passo é um encontro dessas crianças com Jesus Cristo. Verdade. Dentro dessa sua palavra, pastora, a gente vê muitas situações e a gente... Eu tive a possibilidade de conviver com muitas crianças que, vindas de situações até de violência dentro de casa, ao participarem das atividades da igreja, ao conhecerem uma nova realidade, ao conhecerem uma nova forma, né? De resposta ao seu dia a dia, elas efetivamente conseguem enxergar que o amor de Deus, ele é verdadeiro, né? Ele é presente, ele é muito transformador. Tatiana. Amém. A parte afetiva, ela conta muito, né? E se não houver dentro da própria casa essa parte afetiva, pode encontrar em outros lugares, como, por exemplo, na própria escola. O educador, ele tem esse olhar também para essa criança, onde a escola também é um ambiente onde a criança convive todos os dias. Então, o educador, ele pode ter esse olhar diferenciado. Algum parente próximo também, como o pastor falou, igrejas, ONGs, enfim. Essa criança sendo acolhida por alguém, ela poderá se tornar um ser diferenciado do sistema ao qual ele vive. E o que eu acho muito importante, tem que ser dito, aí falou, a igreja, eu vivo isso, eu sou pastora também, sou operadora do direito. Então, a gente vê também uma coisa, e quando isso, pimentinha, que eu sou, eu gosto, né? Pimentinha, e quando isso acontece dentro da igreja? Vai dizer, ah, não acontece, acontece. E assim, ó. As pessoas, principalmente as mulheres que vivem essa situação abrangida pela lei Maria da Penha, ela tem essa visão assim, ah, por amor eu vou continuar, vou perpetuar essa situação, porque um dia esta pessoa que me agride e que me ataca pode ser resgatado, pode ser curado. Só que o amor dela está voltado para o agressor. E ela não vê que há o entorno, porque é uma violência silenciosa, para quem está na rua, para quem está na igreja, para quem está, se não tiver um olhar muito perspicaz, não percebe. Porque tem famílias, inclusive frequentando a igreja, que ninguém percebe que essa família vive uma situação de risco, uma situação de violência doméstica. Então, esses filhos, em função do amor que ela volta para o companheiro e para ser longânima, dá mais uma oportunidade, ela não percebe que ela está perpetuando esse ciclo. E que ela está criando filhos, ah, não, mas o papai é assim. Não, mas ninguém está vendo. Ninguém vê quando ela fecha a porta do quarto e apanha dentro do quarto? Mentira. Quem está dentro vê. Quem está em casa, assiste, fica no ar. As crianças percebem esse tipo de coisa. Então, e é um ciclo, e vou dizer mais, não é ir espiritualizando, mas é um ciclo demoníaco. Porque você, quando acompanha as pessoas, você vê que aquilo vai se repetindo. De geração por geração. De geração em geração. Então, tem que haver um rompimento? Tem que haver. Porque se você está numa igreja, procure a sua liderança em primeiro lugar. E não é só na igreja, porque todo mundo, em todo lugar, nós temos líderes, né? Então, vá à frente com o seu problema. Procure ajuda. Às vezes, não é um líder de pastor, ou padre, ou quem quer que seja, mas é um líder, um patriarca, alguém que possa entrar com uma providência. Mas, pastora, e aí? E se eu sou esposa de pastor e é o meu pastor, o meu marido que faz isso comigo? Como é que fica? E aí? E aí? O grande problema que eu vejo nisso tudo é que quando se chega para ir a uma delegacia prestar a ocorrência, é porque a coisa já chegou num extremo aonde não se tem mais controle daquilo. Exatamente. Eu penso que quando dentro de uma casa falta o amor e, consequentemente, falta o respeito, a tendência é que situações como essa estejam mais presentes. Então, se o marido deixa de amar a esposa, porque eu não consigo enxergar um marido, um companheiro, quer que seja, agredindo a sua companheira e dizendo depois da agressão, eu fiz isso por amor. Não existe. Eu quero sempre estabelecer o vice-versa, porque também existe o homem que é agredido, que é espancado, dentro do ambiente doméstico e que também isso, a violência é recíproca. Ele só não é atendido pela lei Maria da Penha. Embora agora até já se tenha a precedente de que ele também pode reclamar, ele pode se enquadrar na lei. Eu queria dar destaque, contar com as opiniões de vocês, para duas coisas que você colocou aqui, Raquel. Claro, todas de total relevância, mas destacar duas coisas, porque elas nos ajudam a colocar foco. A primeira delas é que é isso mesmo, muitas vezes, eu vou falar a mulher, porque é a situação mais comum, ela não leva à frente a situação de agressão, ela não denuncia, ela não compartilha, tenta administrar sozinha na expressão do por amor ao meu marido, do por amor ao meu companheiro, mas esquecendo que ela está aí deixando de lado um amor que é tão importante quanto a irresponsabilidade dela, que é o amor para com os filhos. E é por isso que a gente está trazendo esse tema hoje, porque a gente quer chamar a atenção para as crianças vítimas dessa violência e que muitas vezes elas não são alvo da sua atenção e precisam ter essa atenção. Então, o primeiro ponto é que a gente precisa amar o companheiro, precisa sim, mas precisa amar os filhos também. E quando a gente diz um comportamento demoníaco, algo demoníaco que vai tendo continuidade, vai se reproduzindo, é porque seja quem for que pratica esse comportamento, esse não é um comportamento bíblico, esse não é um comportamento orientado por Deus. O meu pastor, ele fala de púlpito, se o seu marido comete agressão, se a sua esposa comete agressão, denuncie, porque isso não é amor, isso não é de Deus. E o que não é de Deus? É do diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir, né? É importante, tanto os filhos, as crianças, adolescentes, jovens, quanto a mulher, o agressor, né? É importante se abrir, falar. É importante falar, porque enquanto mais se guarda, você não tem como compartilhar. É, mas é difícil, Tatiana. Não, o que eu falo é importante se abrir com alguém próximo. Sim. Com alguém próximo, porque eu sei que é uma situação difícil, uma situação delicada. Porque quando essa pessoa, ela se abre com alguém, ela automaticamente está pedindo ajuda. Tatiana, eu queria dar uma ampliada no que você acabou de dizer, que isso vale não apenas para as mulheres, esposas, companheiras, para os homens, maridos, companheiros, mas vale também para as crianças, né? Sim. Essa criança, ela também pode buscar ajuda. Esse adolescente, ele também pode buscar ajuda, pode compartilhar. Se ele se enche de coragem e busca uma liderança, busca o seu pastor, busca o seu conselheiro, busca a sua paróquia, busca o seu professor. Se ele consegue expor a situação que ele está vivendo, isso também é uma forma dele ajudar a si mesmo e ajudar também aos seus pais, né? A esse ambiente dentro de casa, quais são as principais sequelas que essas crianças, que esses adolescentes acabam carregando para a vida? As sequelas são o estresse, as sequelas delas são uma pessoa, uma criança totalmente ansiosa ou o oposto, né? Uma criança depressiva pode também acarretar uma esquizofrenia também nessa criança. Então, afeta o lado psíquico, afeta o lado social também da criança. Essa criança, ela pode também se fechar e não conseguir se socializar mais com ninguém. Então, enfim, afeta em várias áreas, né? Do lado, o ser humano. Eu acho que a criança, ela se torna, ela vai crescendo visualizando tudo isso e lá na frente ela se torna um jovem com o seu interior completamente destruído, com suas emoções completamente destruídas. Então, ela começa a ter dificuldade até em saber realmente quem ela é. Nós realizamos em nossa igreja um retiro espiritual e nesse retiro é tratado muito a questão do interior da pessoa. E são incontáveis jovens que têm o interior completamente destruídos, fruto de um lar completamente desestruturado. De presenciar um companheiro, um pai agredindo uma mãe que para ele é um símbolo da proteção. E vice-versa, realmente, foi muito bem colocado pela senhora com relação à questão de também atentarmos para que o homem também ele é agredido. Muitas vezes com palavras, muitas vezes faltando-lhe o respeito. E eu volto a dizer, quando falta o amor e o respeito dentro de um lar, o sinal de alerta tem que ser ligado. É verdade, tem que ser ligado, é verdade, né? Eu tenho feito bastante palestras em vários locais sobre, geralmente, igreja, clubes, organizações, sobre violência doméstica. E eu percebo no meio das palestras, e eu vou dando casos, eu vou dando situações. Porque a violência abrangida pela lei Maria da Penha não é só a violência física. Tem gente que pensa assim, ah, mas ainda não me bateu. Não é só a violência física. É a violência física, é a violência emocional ou psicológica, é a violência sexual, é a violência patrimonial e a violência moral também. E as pessoas, eu vi, eu já recebi esse feedback de mulheres, de pastores, mas pastores de igreja é grande, mulheres assim. Chega no final da palestra e fala assim, Raquel, eu vivi isso a minha vida toda e eu não sabia, eu não conseguia identificar. Eu tenho pessoas que também, assim, já levei o testemunho para as palestras, eu não percebi, eu vivi oito anos nesse casamento e não percebi que eu estava vivendo uma violência psíquica, emocional. Porque é uma forma de domínio. É isso aí. Entendeu? É uma forma de eu controlar a vida de outra pessoa. Não é só física. Então, a gente fica só ali batendo e física tem assim, ó, dentro das igrejas. O que tem de mulher de pastor, com braço quebrado, com pernas, eu não estou sendo leviana. Eu estou falando uma coisa muito séria e que acontece e que esse lugar aqui tem que ser porta-voz disso. Com toda a seriedade que nós temos diante de Deus. Tem mulheres com pernas, com braços quebrados e quando você pergunta, cair da escada. Bati com a cabeça, escorreguei e me machuquei. E não é nada disso. É agressão. É agressão. Então, isso vai se perpetuando. E a gente quer trazer isso e também para colocar que muitas vezes quando essa mulher busca denunciar ou ela busca conversar a respeito disso, muitas vezes a própria comunidade eclesiástica reprime ou cria situações de pressão porque é o pastor. Porque é o pastor. E aí a gente, com toda a responsabilidade que você destaca, a gente diz, se esse pastor tem esse tipo de comportamento, ele está errado diante de Deus. Porque o Senhor Jesus jamais trataria alguém com violência, com espancamento, com desrespeito em termos de palavra, com opressão em termos de palavras, opressão psicológica, essa questão toda. Então, esse é o ponto da questão, né? A gente está falando de igrejas porque normalmente, citando igrejas, porque normalmente são ambientes onde a gente acha que não acontece. Mas a nossa chamada de atenção é para a nossa sociedade como um todo. Em qualquer ambiente, qualquer ambiente que você esteja, a violência, ela não pode prosperar. E as crianças submetidas a esse ambiente, elas carregam sequelas para toda a sua vida. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Aqui, queridos, hoje, a gente provocando essa reflexão sobre as nossas crianças e adolescentes vítimas, ou filhos do que a gente está chamando da lei Maria da Penha. Ou seja, crianças que vivem em ambientes, em lares, onde impera a violência. E bom destacar que a gente está aqui colocando como violência não apenas bater, não apenas a violência física, mas a violência psicológica, a violência moral, a violência de toda a ordem que ela efetivamente acontece. A gente tem falado, e os psicólogos mesmo confirmam essa questão, que essas crianças vítimas de violência, elas tendem a reproduzir esse comportamento violento na fase adulta. Como impedir que esse comportamento venha a ser reproduzido? Como cuidar dessas crianças que estão sendo expostas à violência doméstica? Raquel, deve ter aí muitas histórias disso, não só na questão do trabalho na igreja, mas também com as crianças da sua ONG. Olha, consertar é muito mais difícil do que moldar, né? Você sabe que às vezes quando vem com já moldado, de uma maneira violenta, de uma maneira errada, a criança mesmo, às vezes a criança não reproduz sistematicamente toda a agressão que sofreu. Mas já entra pra vida, pra um relacionamento, com qualquer relação, não é só quando ela vai escolher um companheiro. Ela já entra numa relação até de amizade, até de relação mestre, assim, olha, você também não vai me machucar. Eu sou forte. Por que isso? Porque ela já vem de um histórico, né? E a única palavra que encaixa nisso e que ela se amolda e que ela faz o diferencial, pode parecer assim, ah, é piega, está repetindo, é palavra, é lugar comum. Amor. Amor. Ouvir. Ter paciência. Reprogramar. Reeducar. Sabe por quê? A alta, a baixa autoestima lá na frente é gigantesca. Aí mesmo que encontre um parceiro bom, um parceiro maravilhoso, tenha feito uma ótima escolha, ela não consegue viver esta parceria de uma maneira plena. Porque ela vem com um monte de informações erradas e nocivas à própria vida dela. Ela faz um alto boicote para ela mesmo. Eu não tenho o direito de ser feliz, eu não tenho o direito de viver isso, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Ela vai... Então tem que realmente ter um break. Alguém tem que... Mas alguém tem que ajudar. Alguém tem que entrar nessa ajuda? Sim, desde que ela queira, né? Ela precisa pedir ajuda. Em atendimentos na igreja também, né? Como pastora, psicóloga também. A gente atende muitas jovens com esse problema. Jovens que não conseguem ter bons relacionamentos, elas possuem vários relacionamentos. E não conseguem fixar. Por quê? Tem receio. Algumas jovens sofreram abuso sexual quando criança. Algumas jovens viram os próprios pais com essa briga, toda essa violência toda doméstica. Então, elas não conseguem sair dessa situação. Elas acabam tendo um receio de casar, de se relacionar com outra pessoa. Por isso que acaba se relacionando com várias outras pessoas. Porque ela não consegue ter algo fixo. E é onde a gente entra com ajuda, tanto ajuda psicológica, quanto ajuda espiritual, ajuda emocional. Desde que ela peça ajuda. Por isso que é necessário abrir a boca. É necessário falar. É necessário falar para alguém que esteja próximo de você. Para alguma pessoa que você tenha uma confiança. Porque nós entendemos que não é um assunto que é para ser falado para qualquer um. Não pode ser. Nem nas redes sociais, né? Não, nunca. Nem nas redes sociais, né? Nunca. Não pode ser o nosso momento de desabafar, né? Eu acho que tem que procurar pessoas realmente capacitadas, qualificadas para ajudar. É interessante que num trabalho de capelania prisional, o índice muito maior daqueles que estão ali no cárcere são vítimas de uma família desestruturada. Sim. E quando a gente fala família desestruturada, muitas vezes nós achamos que é na questão financeira. Não. É na questão afetiva. É a criança que cresceu vendo agressões, é a criança que cresceu com a ausência de uma figura masculina ou da presença da própria mãe. É algo assim assustador. Quando você para para conversar com alguém lá dentro e você vê que é exatamente isso. Porque essa criança, ela vai entender que a forma de resolver conflitos é com violência. É como ela sempre viu. É o modelo. É o modelo impresso. É o modelo impresso. Exato. Normalmente essas crianças, elas se sentem, elas acabam se sentindo culpadas, elas carregam nessa autoafirmação, nesse processo de construção da autoestima, elas vão carregar, por exemplo, uma culpa como se elas fossem responsáveis por esse desentendimento dos pais. Isso é um comportamento, é uma coisa comum nesse relacionamento, nessa carga dessas crianças e adolescentes? Sim. É comum, porque ela quer achar uma saída, ela quer achar uma resposta. Por que disso tudo? Então, algumas delas, alguns casos, elas se sentem a própria responsabilidade. Eu sou responsável por isso tudo. E dentro desse assunto ainda, muitas vezes, na educação dos filhos, tem a questão da agressividade do marido com a esposa, da esposa com o marido, e não há também no casal uma frente unida naquela educação. Muitas vezes o pai fala uma coisa, o filho já sabe que se ele for até a mãe, ele consegue ao contrário. E aí, daqui a pouco, começam a haver discussões por causa daquilo. Famílias que vivem assim, coisas pequenas tornam-se grandes discussões. Então, realmente, a criança olha para aquilo e diz, não, eu estou sendo culpado do meu pai e da minha mãe não estar se entendendo. E uma família que vive o cenário descrito na Lei Maria da Penha, é muito pequeno a pessoa pensar que ela não está vivendo aquilo. Porque quando o agressor chega, seja homem ou mulher, quando o agressor chega, o agredido sempre tem essa postura. Olha, fica quieto, vai para dentro do quarto, se esconde, fica quietinho. Ou seja, para não sobrar para a criança. Então, ela, de uma certa maneira, ela está vivendo, mesmo que, preste atenção, mesmo que ela não seja uma participante direto da agressão, indiretamente ela está recebendo toda a agressão dirigida ao cônjuge. Ela está recebendo. Porque ela tem que ficar calada, ela tem que entrar no quarto, ela não tem que se manifestar, ela tem que se esconder, ela tem que ficar invisível para aquela situação, aquele caos não chegar até ela. Então, ela fica completamente vulnerável a essa situação. Sim. Eu contei no primeiro bloco o caso daquele jovem casal. A maneira que a moça se reporta para o marido é uma maneira completamente agressiva, porque ela foi fruto de um meio agressivo. Então, a defesa que ela não tinha com o pai, ela tem com o marido. E ela conseguiu entender isso. Interessante, pastor, que você usou a palavra, ela se dirige de uma forma mais agressiva. Então, a defesa que ela não tinha, não tinha com o pai, ela tem agora com o marido. Que ela se entrou armada. Pois é, é um entendimento importante de se ter que muitas vezes essa agressão, a violência do comportamento, é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de defesa, efetivamente, é um mecanismo de defesa, porque ele foi estabelecido, ele foi incorporado, ele foi crescendo no dia a dia dessas crianças e ele vai se tornar essa realidade. Uma coisa que é bem tratada pelos psicólogos na Lei Maria da Penha é aquele ciclo, é aquele ciclo de violência que é estudado. Ou seja, é uma calmaria, depois começam as agressões, a explosão e depois o namoro. E isso, quando eu digo namoro, não é só namoro entre homem e mulher. É depois que acaba a explosão, vem aquela coisa que é natural. Papai fez sem querer, mamãe fez sem querer. Ou, querida, eu fiz sem querer, eu não queria fazer isso. Eu prometo que nunca mais vai se repetir. Então, essa parte de namoro, no começo, quando ela começa a aparecer, a parte de explosão demora mais a acontecer. Mas, à medida que vai se passando, o tempo vai se passando, ela fica mais curta e ela tem mais explosões. E também, como tem mais exclusões, tem o tempo de namoro. O tempo de, ah, me perdoa. Nem que aquilo dure um dia. Mas, cria uma codependência. Porque, naquele momento, olha só, ele me ama. Ele está pedindo perdão. E naquele... A troca. É, e naquele momento que ele está se rasgando, dizendo, eu nunca mais vou fazer isso. Claro que vai fazer. Ele faz novamente. Ele vai fazer. Mas, naquele momento que ela está recebendo aquela atenção e aquelas palavras, olha, eu nunca mais vou fazer isso. Me perdoa. Eu te amo. Não vai mais se repetir. Quem está vivendo, acredita. E depende desse intervalo de paz. Eu acredito que falta... É terrível isso. O arrependimento gera um remorso. O remorso não gera mudança de atitude. Mas, o arrependimento, ele proporciona mudança de atitude. Sim, sim. E, muitas vezes, nesse momento do namoro, né? Como intitulou a Raquel, se acredita que esteja acontecendo o arrependimento. Só que a situação volta. As pessoas acreditam, de verdade. E, então, não houve um arrependimento. E eu acho que o que fica, né? A gente já tem que encerrar esse bloco. E o que fica é importante mesmo da gente deixar aqui como destaque. É que quando a mãe, o pai, quando nada é feito em relação a esse ambiente de violência, está faltando amor e atenção com os filhos, com as crianças, com os adolescentes que estão sendo expostos a esse ambiente, que serão, efetivamente, os mais prejudicados com toda essa questão, né? Eu vou para o intervalo. A gente volta já já para os nossos comentários finais. Vamos lá. Isso aí, gente, né? Um tema importante. A gente está aqui falando sobre essa questão da importância da gente ter, chamando a sua atenção mesmo para as crianças que vivem em ambientes que são palco de violência. Porque essas crianças, elas também são vítimas e elas vão carregar todos esses traumas e esses transtornos, elas podem carregar para o resto da vida. Quero dizer que nesse final, a mesma coisa que eu disse lá no início do programa, segundo a Associação Americana de Psicologia, essas crianças submetidas a ambientes de violência, elas têm três vezes mais chance de reproduzirem os comportamentos violentos na fase adulta, né? Sem contar que serão muito mais suscetíveis aos problemas emocionais, psicológicos, sociais, familiares, afetivos, vão ter problemas com aprendizagem, né? Dificuldade de aprendizagem e tudo isso, se a gente não cuidar. É falta de amor, né? Falta de amor. Olha, eu tenho que agradecer a vocês pela oportunidade do papo, né? Dessa conversa. A gente já está aqui no final do nosso programa e queria abrir esse espaço para a mensagem final de vocês, despedida para o nosso telespectador. Quem quer começar? Vou falar. Quero falar para você, que é a mãe, cuide mais do seu filho, dê atenção para o seu filho, ouça o seu filho, olhe para o seu filho, ame mais. Ouça o seu filho, né? Ouça de verdade. Muitas vezes a gente entra por aqui, sai por aqui, né? Não consegue perceber o que de fato é essa criança, esse jovem, esse adolescente está dizendo, né? É a mãe presente e ausente ao mesmo tempo. Aham, verdade, verdade. Bem, a minha palavra é um texto da Bíblia que diz que os filhos são herança do Senhor. E a minha pergunta é o que que eu, o que que você tem feito com esse bem tão precioso que o Senhor nos concedeu? O nosso desejo é que Deus abençoe a sua vida e que você cuide do seu filho realmente como uma herança, como um bem precioso que Deus lhe confiou. Pois é, essa semana eu, a gente estava numa reunião de família e se falou muito sobre essa passagem bíblica, né? E a pessoa que falou, que levantou o tema, estava chamando a atenção para que herança é algo que a gente recebe de graça. Perfeito. Absolutamente de graça. E a gente tem a responsabilidade, sim, de manter, de garantir, de entregar, de devolver ao Pai, né? É de forma saudável, né? De uma forma produzida. Quem deixa a herança, confia em que você vai cuidar bem dessa herança. É verdade, é verdade, é verdade. E a gente, filhos, herança do Senhor. A gente precisa cuidar bem deles mesmo. E eu agradeço esse momento e concordo com tudo isso e vou acrescentar mais. de nós como liderança, que a gente possa promover mais esse tipo de assunto, sabe por quê? É muito difícil uma pessoa abrir esse assunto. Então, quando você promove isso na sua igreja, um debate, uma conversa, você abre um caminho para quem está sofrendo em silêncio, te procurar depois e relatar. Então, nós como liderança, vamos procurar não ficar com vergonha e trazer esse assunto para nossas igrejas, para a gente discutir, para a gente falar. Não ter medo, não. Porque disso vai vir o oxigênio na ferida, que está lá embaixo de sete panos, escondido para ninguém ver. Mas aí a gente fala com a palavra de Deus, com amor, com orientação séria. E aí os paninhos vão saindo. E a ferida vai ficar exposta, não levianamente para qualquer pessoa, mas vai ficar exposta para uma pessoa que, orientada por Deus, vai saber cuidar da tua vida. Quando as lideranças, quando os professores, quando as famílias, os terapeutas começam a falar, começam a tratar desse assunto, eles abrem uma porta da esperança. Eles abrem uma brechinha, onde aquela pessoa que está nesse processo, ela diz, de repente, aqui eu posso ir. E ela vai ficar encorajada a buscar ajuda, a buscar apoio e a poder resolver esse problema em toda a sua dimensão. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Obrigada a você que está em casa, participou conosco. É isso aí. Talvez você esteja vivendo num ambiente como que a gente está tratando aqui. E se você é o alvo da violência, cuidado, porque seus filhos também o são. Atente para eles. E se você, filho, está vivendo nesse ambiente, cuide também de você, porque por mais que você ache que não está sendo afetado, a gente já viu. É possível que você esteja. Então, busque ajuda para você e para os seus pais. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Termino o programa com a Aline Menezes, ainda cantando um pouquinho de boa música para a gente. Paz. Vou para o alvo eu vou. O meu prêmio vou conquistar, eu vou. O pardal encontrou a sua casa, a andorinha não para si. Eu encontro em seus altares, eu encontro em seus lugares, mas vai um dia aqui, a porta da tua casa, do que mil em outro lugar. Então eu vou para o alvo eu vou. O meu prêmio vou conquistar, eu vou. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima.